Começa agora o Projeto Mayhem Podcast do site hermetismo.com.br Magia, esoterismo e tudo aquilo que eles não querem que você saiba. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou contra a contagem do Omer. Hoje são 25 dias que perfazem 3 semanas e 4 dias do Omer. Que o misericordioso restar o serviço do Beit HaMikdash ao seu lugar brevemente em nossos dias. Amém. Selah. Para o dirigente do coro, um cântico com música instrumental, um salmo. Que Deus tenha graça conosco e nos abençoe. Que ele faça resplandecer seu semblante sobre nós para sempre, para que teu caminho seja conhecido na terra. Tua salvação entre todas as nações. As nações te louvarão, ó Deus, todas as nações te louvarão. As nações se alegrarão e cantarão jubilosamente, pois tu julgarás os povos com justiça e guiarás as nações da terra para sempre. Os povos te louvarão, ó Deus, todos os povos te louvarão, pois a terra produzirá o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todos dos mais remotos cantos da terra o temerão. Te imploramos com o grande poder de tua destra, que libertes o cativo. Aceita a prece de teu povo. Fortalece-nos. Purifica-nos, ó reverenciado. Poderoso, te imploramos. Guarda como a menina dos ódios aqueles que procuram tua unicidade. Abençoa-os. Purifica-os. Concede-lhes sempre tua misericordiosa retidão. Poderoso, santo em tua abundante bondade. Guia tua congregação. Único e soberbo. Volta-te até o povo que está consciente de tua santidade. Aceita nossa súplica. Escuta nosso clamor. Tu que conheces os pensamentos secretos. Bendito seja o nome da glória de seu reino por toda a eternidade. Mestre do Universo, tu nos ordenaste, por intermédio de Moshe, teu servo, fazer a contagem do Omer, de modo a nos purificar de nosso mal e impureza, conforme escreveste na tua Torá. E contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia no qual trazeis o Omer como oferenda, sete semanas completas, até o dia seguinte à sétima semana. Contareis cinquenta dias, para que as almas do teu povo Israel possam se purificar das suas impurezas. Assim, seja a tua vontade, Adonai, nosso Deus e Deus de nossos pais, que pelo mérito da contagem do Omer que eu contei hoje, seja remediado o defeito que causei na Sefirah, Netzar Sheb Netzar, e que seja purificado e santificado com a levada santidade, e que através disso recaia uma influência abundante sobre todos os mundos. Que isso retifique nossa refeixa, cruar, me chamar. De toda a torpresa e defeito, nos purifique e nos santifique, com a tua santidade superior. Amém. Bom dia, para quem é de bom dia e boa noite, para quem é de boa noite e para você que só quer encher o saco. Bom, eu não preciso ficar falando toda vez para onde você tem que ir, né? Mas é com essa bela introdução de uma meditação judaica do Omer que você está no Projeto Mayhem. E hoje, para falar justamente no meio do Omer, do Sefirah, a Omer. E eu estou aqui mais uma vez com esses ilustres presentes nessa mesa para levar para vocês um pouquinho de hermetismo, magia, esoterismo e tudo aquilo que eles não queriam que você soubesse. Aqui do meu lado, mais uma vez, Tiamat. Salve todo mundo. Marcela do Débil. E aí, Grala, beleza? Prazer estar aqui de novo com vocês. E Klaus. Baruch Hashem. E hoje, aproveitando que estamos no meio do Omer de 2019, vamos falar um pouquinho sobre as origens, sobre como essa prática chegou no Brasil e saiu dos círculos judaicos para atingir um grupo grande de hermetistas hoje ao redor do país todo. Sendo assim... Antes de mais nada, se você está chegando agora, tenha em mente, nós estamos gravando esse episódio no dia 13 de maio. Então, hoje, provavelmente, não é Netzer Sheb Netzer na contagem do Omer de verdade. Vocês estão ouvindo um podcast vindo do passado. É tipo uma máquina do tempo. Que raios é o Omer? O Céfira a Omer. Vamos lá. O Céfira é uma contagem. O que eles contam? Eles contam um monte de coisa. Contam o que é bom. Eles contam em múltiplas dimensões. Agora que eu vou abrir a mente, né? Então, eles contam, como a Tiamat falou, o que é bom. Eu estou lembrando agora que você... Qual fez um sinal para mim? Falei assim, putz, a gente deve fazer uns 10 anos que a gente começou a fazer essa contagem aqui no Brasil. Eu lembro que foi a época que eu estava estudando Kabbalah Judaica. Eu tive contato se ninguém... Eu não tinha feito absolutamente nada do Omer aqui no Brasil. Fora dos grupos mais fechados. E a gente estava com o blog, né? Do Teoria. Falei assim, Manu, por que a gente não pode fazer isso entre os magos? Entre os hermetistas, né? E aí comecei a puxar essa parada. Peguei o do Shabat e a gente começou a fazer essa contagem. Então, depois o Cosa vai entrar nos detalhes de toda a parte religiosa isso aqui, que no final das contas eles acabaram dominando a parada. Quem passou esse ano a organização disso foi a própria Tiamat. Mas você conta as coisas que são belas da vida. É uma lição meditativa na qual durante 50 dias você vai observar o mundo em volta. e você vai observar pra dentro de você também. Então você vai ver todas as virtudes e as combinações das virtudes e tudo aquilo que você tem dentro de você pra trabalhar e pra lapidar. Então você vai fazer uma contagem regressiva aí da Sephiraz. Vai começar de Júpiter, Júpiter ou de Resed, Resed. Até Malchut Malchut. E cada uma delas vai ter uma qualidade diferente. Fala um pouquinho da origem. O Omer começa imediatamente depois do Pessah, certo? Certo. Tem algumas coisas que são complicadas quando você vai trabalhar com o judaísmo. Porque assim, o judaísmo tem um fundo mágico e místico notório pra quem sabe procurar e pra quem sabe ver, né? Um dos meus exemplos favoritos é o chamado Carnaval dos Judeus, né? Que é o Purim. Eles têm... É um pouco depois do Carnaval Católico, do Carnaval Cristão, né? O meu professor de hebraico na faculdade, né? Ele virou na sala um dia. Quando que é o Purim? Aí eu falei, ah, é um pouco depois do Carnaval, né? Cerca de uma ou duas semanas. Exatamente. E por quê? Aí eu enchi o peito, né? Ué, é porque faz o cálculo do número de luas, porque o calendário judaico é luna e solar. Ele olhou pra mim. Não, é porque nós somos judeus. Depois do Carnaval Católico, as fantasias ficam mais baratas. E aí, assim, a piada, piada, rá, 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 que engraçado. Agora, o Purim, ele bate mais ou menos com o Sabá, né? O Festival Pagão, de Ostara, né? Ostara, guarda o nome. Ostara, ou a rainha Eostre, né? A Senhora da Primavera, que é o momento em que se celebra o retorno da vida pro mundo. Ou na mitologia grega, né? Quando Perséfone saía do inferno, do Hades, pra poder passar com sua mãe, Ceres, a parte clara do ano, né? Então tinha todo aquele papel de vida, de vitalidade, de libertação e tudo mais. Mas os judeus não fazem isso. Eles não têm nada a ver com essas tradições pagãs, que são religião atrasada. Eles celebram o Purim, que é um festival em que eles se fantasiam primordialmente de animais. E um dos mandamentos é que você beba até perder a noção entre o bem e o mal. É uma festa de comemoração, é uma festa pra não ter limites, não ter nada. E eles comemoram o quê? Eles comemoram a libertação do povo judeu de um decreto de morte. O rei decretou a morte de todo o povo, mas a rainha intercedeu e conseguiu salvar. Qual que é o nome dessa rainha? Ster, né? S-T-R. Então é Ostara, Ster, Eostre, Star, Ishtar, Astarte. Tudo a mesma coisa. Não, mas o judaísmo ele é uma religião humana, celeste, que não tem nada a ver com o paganismo. Não, não é verdade. Só que eles nunca vão admitir isso. Então você vai ter, por exemplo, o Sefirah Haomer. Qual que é a origem? Olha, tá lá Natanar que Deus falou por intermédio de Moisés. Vocês vão contar ao Omer desde o dia seguinte ao dia da oferenda. Contarei 50 dias pra purificar os pecados do povo de Israel. É isso. Oficialmente e de verdade veio de Moisés. Moisés existiu? Não temos como saber. Não temos como saber se ele é uma personalidade mitológica que foi criada pra justificar a religiosidade. Se ele foi uma figura histórica. Não tem como. Mas o surgimento tá lá intrinsecamente ligado com a religião judaica. Propriamente dito. E tá lá Natanar. Esse texto que a gente leu aqui na abertura. Texto do Sefer Tefilim, se eu não me engano. Que é o livro das orações ou alguma coisa do gênero. Que é uma oração tradicional e que eles seguem. Então, origem. Deus mandou. A origem oficial e religiosa. Origem prática. Aí a coisa fica bonita pra caramba. Porque é um grande rito de purificação. Logo depois da Páscoa. Logo depois da passagem. Logo depois da libertação. Olha, a gente tá livre. A gente tá bem. A gente tá feliz. Mas agora a gente quer consertar a torpeza e defeito que causamos na Sefirá. Isso é o ponto que eu acho mais interessante. Que me lembrou no Sefirá desse ano que eu me toquei. Ele vira e fala. Ele não fala. Que eu possa me consertar. Que eu possa consertar o defeito que eu causei na Sefirá. Mas peraí. Você tem condições de causar um defeito na Sefirá? Isso não faz sentido. Sentido não faz. Mas faz todo o sentido do mundo se você pensar em termos de um pensamento egregórico, ritualístico, em que você pega todos os praticantes daquela religião e fala. Galera, vai todo mundo rezar junto pelo bem da egrégora. 50 noites por ano. Começa. Vai. Tem que pensar que vai estar todo mundo fazendo o mesmo exercício, ao mesmo tempo, no mundo inteiro. Na verdade, é no cair da noite que começa. Só que o cair da noite acontece no mundo inteiro, o tempo inteiro. Então, uma vez que começou o Homer, o cara na Austrália já começa a rezar. E aí depois já vai pra Nova Zelândia, aí é um cara na China, né? Então, nesse meio tempo, essa energia e essas rezas e esse ritual inteiro, ele fica ativado no planeta inteiro. Então, é uma egrégora realmente gigantesca. Mas, no geral, sempre foi uma coisa restrita à comunidade judaica, né? Ela é restrita, né? Você não vai ver isso na novela, nem na Globo, nem em lugar nenhum. Mas o importante não é a quantidade, mas é a qualidade. Não, mas eu falo assim, em relação aos senhos comunitários, assim. Hoje, nos últimos anos e tudo mais, você tem essa versão mais hermética do Homer, mas até então, sempre foi uma coisa fechada entre os judeus. É, os judeus, eles têm uma filosofia muito interessante a respeito do judaísmo, que pra nós, que somos criados no seio de uma cultura cristã, é estranho. Faz uma experiência, ou melhor, não faz, que é uma tremenda crueldade, né? Vira e fala pra um padre. Padre, eu não sou batizado. Eu gostaria de me converter. O que eu faço? Vem esse domingo que a gente vai preparar o seu batizado, ou a gente vai preparar primeiro batizado, assim. Não tem nem o que pedir. Batizado tinha até aquela história, né, Tchamati? Que as mulheres, as parteiras, tinham o direito de batizar a criança nascida e não precisava de padre. É um precedente histórico de um momento onde as mulheres detinham poder quanto a outorgar dons sacerdotais da Igreja Católica, que eram parteiras anteriores à Idade Média, onde elas tinham a outorga papal pra ministrar a extremunção e o batizado. Porque a quantidade de mulheres que morriam no parto e de neonatais, mortos no nascimento, eram muito grandes. E pra que essas almas não ficassem sem a extremunção, enquanto um dos dons da Igreja, pra merecer o céu, assim como o batizado, não ficassem sem ser dados aos seus seguidores, ao seu rebanho, num momento onde o Papa, onde padres, onde bispos ou sacerdotes não chegassem naquele momento. Aí você pega Crisma e Primeira Comunhão, ah não, vai ter curso, vai ter que estudar, vai ter que fazer não sei o que, ok, mas não é nenhuma grande dificuldade. Aí você vai e pergunta, outra diversão também, pergunta pra um pastor o que precisa pra se converter pra igreja dele. Ele vai na sua casa te pegar, se você perguntar pra ele uma vez e sumir, ele vai aparecer e vai querer saber, vai querer te converter de qualquer jeito. Isso se não vierem falar com você, se você não quer se converter. Agora, pergunta pra um rabino, o que que precisa pra se converter? Primeira coisa que o cara vai falar, pra ser batizado, batizado, você precisa passar por, no mínimo, um ano de estudo. Se ele julgar que você conseguiu alcançar o que se espera de conhecimento da religião e da vivência daquilo, beleza, você vai ser batizado. Se não, continua. E, no caso das mulheres não é nem tanto problema, mas no caso dos homens, sim, você vai ter que fazer o brit milá, cortar a carne em juramento. Sim, você vai tirar um pedaço do prepúcio ritualisticamente, e por ritualisticamente isso significa que não tem anestesia, porque é a marca da aliança com Deus e pronto. O que me faz pensar algumas vezes, né, imagina que você tá andando pelo deserto, aí você ouve uma voz do nada, do vazio, falando com você. Ouça, eu vou te dar riquezas e felicidade se você prometer dar pra mim a pele do prepúcio de toda a sua descendência. Talvez eu aceitasse, talvez não, mas com toda certeza eu ia te falar uma coisa. Eu acho que uma entidade que promete riquezas e felicidade em troca do prepúcio de todas as crianças nascidas, talvez não seja infinitamente bom. Talvez, eu acho que ele escapa um pouquinho da ideia de bondade ocidental que a gente tem. Por bem ou por mal é um sacrifício de sangue. Por bem ou por mal é um sacrifício, a gente tá falando aí de um lugar sagrado. Mas não tinha Rabino que não era circuncidado? Depois da Segunda Guerra Mundial... Ah, tá. Mas depois da Segunda Guerra Mundial... Pode voltar, pode levantar o nível da discussão novamente, por favor? Depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, algumas comunidades deixaram de fazer a circuncisão, com medo de que o Holocausto voltasse. Mas ainda é uma prática mínima do judaísmo. Então você vai ter que passar por um trabalho enorme pra poder se converter ao judaísmo. E aí você fala, pô, mas por que isso? E eles vão olhar pra você e vão falar, você não tem que ser judeu. Você não precisa ser judeu. Ninguém pediu pra você ser judeu. Jesus não é privilégio da minha religião. E pior, a Torá tem um trecho em que eles falam as sete regras que você tem que cumprir pra poder entrar no céu, pra não ser tirado. E assim, a coisa do gênero, olha... Não mate, não coma carne de animais vivos. Ou seja, não devore um animal enquanto ele tá vivo. E um monte de coisa, entre aspas, razoavelmente mínimo que se espera de uma convivência humana. Então eles não querem que você se converta, eles não precisam que você se converta. E é uma religião que até certo ponto é muito parecida com uma ordem. Olha, não é pra todo mundo, não tem que ser pra todo mundo. Você quer? Quero. Quer mesmo? Quero mesmo. Legal. Espera um ano. Vamos ver se daqui a um ano você ainda vai querer. É a cabeça deles, então... Não é nem que eles escondem o Sefirah Haomer. É simplesmente fato. Olha, o Sefer Tefilim tá aqui. Você entra, vai numa livraria, você encontra. E aí, você vai fazer? Você vai celebrar o Sefirah Haomer todos os dias? Então por que você não aproveita também e faz o jejum do Yom Kippur? Ah, não. O jejum é meio chato, né? Não, deixa quieto. É uma escolha. Eles não escondem. Mas também não fazem questão de mostrar pra todo mundo. É uma questão de qualidade mesmo. É depurar. A gente trouxe muito disso pro Mayhem. A nossa ideia não é pegar, tipo, quantidade. Não interessa você ter 20 mil negros só falando abobrinha. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente tenha poucas pessoas, mas esses caras estejam dedicados. Esses caras estão estudando, estão rezando, estão vendo e estão fazendo uma modificação no mundo. Que tem que começar dentro da casa deles. Não adianta o cara virar e falar, vou mudar o mundo. O cara não sabe nem arrumar a própria geladeira. Então é muito dessa visão. Muitas ordens passam disso daí. A maçonaria, Rosa Cruz, os alquimistas, na sua origem, todos eles bebiam muito desse judaísmo. Dessa ideia de, tipo, mano, ninguém te chamou aqui. Você tá querendo entrar no projeto porque você veio. O clube da luta mesmo. O nome Mayhem veio de um livro. E aí depois virou um filme e aí ficou super famoso. Mas a ideia desse filme... A primeira regra é a gente não fala disso. E a segunda regra é... Que a gente também não fala disso. Mas a ideia é que ele ficou famoso demais por causa do filme do Brad Pitt. Não, teve algumas pessoas... Mas a ideia é de que isso era um grupo de estudos magísticos interno mesmo. Pra você se automelhorar. E aí sim você conseguir trazer alguma coisa realmente útil pra fora. E aí você não precisa de quantidade, mas você precisa de qualidade. Uma coisa que tem virado um tema, né, muito recorrente das conversas. Fibra moral mágica do magista, né, do indivíduo que tá praticando. Então, é aquela história. Eu quero aprender os segredos do céu e da terra. Tá bom. Duas semanas sem comer carne. Que? Por quê? Então, é a colocação que eu tô colocando. Eu tô colocando essa regra. Ah, isso não tem nada a ver. Eu não vou fazer. Tá bom. E não é que não comer carne é uma coisa importante. É simplesmente a questão. Como é que você é quando você passa fome? Quando você passa sede? Tem jejum de água no judaísmo. Quando você tem que cumprir uma tarefa todos os dias. Ou ainda o clássico, né? Tem ordens que viram e falam. Olha, a sua tarefa nesse período é se alimentar apenas de comidas que você tem nojo. Fígado. Buxo. Buxo. Ah, eu não tenho nojo de nada. Eu como de tudo. Bom, não é o ideal, mas já que você come de tudo, você substitui por um jejum. Só pode comer à noite. Pode beber água durante o dia, mas só comer à noite. Tem um monte de operação mágica que requer jejum diário. Enquanto o sol estiver no céu, se resguardar de comida e bebida. E aí vem a questão, não precisa de grandes números, precisa só de poucas pessoas boas, porque a energia de uma egrégora na face da terra não vem da terra, vem do espiritual, vem de uma entidade superior. Então vale mais a pena você ter uma pessoa conectada diretamente com aquela egrégora do que você ter mil que não sabe o que faz. Mas acaba atrapalhando. Porque cada um vai fazer errado, vai fazer diferente, vai fazer... Como hermetista, eu sou obrigada a discordar dos dois. Tudo bem, você tem o direito de estar errada. Polêmica. Pode mandar tomar de curva. Como hermetista, eu considero o exercício do homem como uma revisão moral, um aperfeiçoamento alquímico de quem executa. E não interessa se ele sabe o que está fazendo. O interesse é que naquele dia ele entrou em contato com bondade e disciplina. Mesmo que seja a primeira vez que ele esteja fazendo, mesmo que ele nunca tenha visto aquilo na vida dele. Ele entrou pela primeira vez em contato com conceitos de bondade e disciplina numa meditação. E no dia seguinte, mesmo que ele não faça o exercício, ele vai entrar em contato com uma responsabilidade moral e social e da própria comunidade em fazer algo em benefício do outro. Tirando a visão do próprio umbigo. Então, mesmo, eu concordo tanto com o Marcelo quanto com o Cos a respeito da energia egregórica e de como magia funciona nesse caso. Mas, enquanto hermetista e de orientação hermética, para o desenvolvimento desse exercício, eu considero que qualquer contato é melhor do que nenhum. E que quando você pega um indivíduo que caiu de paraquedas no Homer porque os amigos estão falando disso. E o cara é ateu, ele não tem o menor contato com nada. A forma como o Meirin vem tratando isso e ensinando o viés, a perspectiva de visão a respeito das virtudes de Deus e de como isso é feito de forma prática no dia a dia dela, isso tem lugar no mundo. Porque independe de religião, de religiosidade ou de crença num deus único ou politeísta. Ou nenhum. Ou nenhum. Então, não interessa se ele é ateu ou se ele tem a crença em vários deuses ou em um deus só. Você está falando das coisas básicas, inerentes à alma humana. Você está falando das virtudes humanas que acontecem para que a humanidade não entre no caos absoluto. Todas as nossas regras sociais de boa conduta, de moralidade ou de trato social para que um não mate o outro. Para que eu não mate alguém no metrô, por exemplo. Elas estão todas baseadas nas virtudes. Se elas são metafísicas ou se elas são de compreensão do mental por a mente, não interessa. Porque a gente não está mais falando da alimentação egregórica. Porque essa egregora, ela pode se aproveitar da energia gerada por uma centena de milhares de pessoas meditando naquela palavra ou naquela oração ou recitando palavras sagradas. Mas o mais importante, para mim, no desenvolvimento do Homer, é a promoção do desenvolvimento individual. A libertação da alma humana. E é importante salientar que existem vários níveis de fazer esse ritual, né? Então, a gente está falando do cara que quer fazer, do porquê e como é que seleciona e porquê que precisa pouca gente fazendo direito. Mas o cara que nunca fez, a gente brinca e fala assim, tem sempre os cafés com leite. Tem o cara que no dia seguinte do Homer vira e fala, nossa, eu li no seu blog um post e quero começar. O cara já começou no dia seguinte. Você não vai virar para o cara e falar, puta, mano, só o ano que vem. É meio desestimulante. Então, a gente fala assim, faz o seguinte, começa, vai fazendo e vai brincando e vai tentar fazer o melhor que você puder. O ano que vem, você começa direito. E aí, geralmente, o cara tenta e a hora que o cara põe o pé na energia da Egrégora, o Homer responde com uma força tão violenta. Ele é tão forte energeticamente que o cara, mesmo se estiver totalmente desconectado, ele vai sentir o baque. E aí, no ano seguinte, ele faz melhor. Aí, puta, eu já fiz duas vezes, consegui terminar. Ou não consegui, depois a Tchamati vai falar desse aspecto. Aí, no ano seguinte, ele fala, puta, agora eu vou fazer com o jejum. Ah, agora eu vou fazer com a reza. Ah, agora eu vou fazer não sei o quê. Vai chegar um ponto onde o cara vai virar e falar, agora eu vou fazer com a reza no hebraico, com não sei o quê. Então, sempre dá para ficar mais difícil. Essa é uma das belezas, é que sempre dá para você se aprofundar mais ainda nessa energia. É, layer médica número nove. Nunca fica mais fácil. Agora, tem uma coisa nisso aí que o Dodev mencionou, e que assim, eu acho até que eu não discordo tanto da Tchamati com relação ao que ela falou. A gente trabalha, entre aspas, não é simples desse jeito, com dois tipos de Omer aqui, dentre as pessoas que a gente conhece. O Sefiraha Omer hermético, que vem com uma contagem, uma meditação a respeito da Sefira, e uma tarefa para o dia seguinte, e o Sefiraha Omer judaico, religioso, que é uma oração, basicamente isso, né? E assim, eu acredito que o Omer é uma prática mágica por excelência, no sentido de que magia é que nem antibiótico. Funciona. Quer você acredite, quer não. Não depende de fé, não demanda fé. Você está fazendo, você está colhendo algum resultado, ainda que você não saiba. O melhor exemplo disso é o pessoal que começa a estudar hermetismo, com duas semanas, descobre o Ars Goetia, né? E resolve começar seus estudos por Goetia, e estranhamente a vida da pessoa vai ladeira abaixo fácil, fácil, fácil. Porque funciona, porque é um atributo da magia. Da mesma forma como isso acontece para a ladeira abaixo, acontece também para a ladeira acima, só que para subir é um pouco mais difícil, né? É um pouco mais trabalhoso. E essa questão que é colocada a respeito dos indivíduos agindo como pilares da comunidade, pilar da família, da empresa, da cidade, sustentando energeticamente a sociedade, por assim dizer, é um tema que eu acho maravilhoso em um mito que as pessoas param na camada superficial, né? Que é o mito de Sodoma e Gomorra. Que todo mundo adora falar de como a divindade é homofóbica, é preconceituosa e matou uma cidade e blá blá blá, porque, nossa, isso é um fruto do preconceito sexual e do conservadorismo. É, gente, é fruto de uma época. Vocês estão certos, tudo bem. Agora, dá um passinho adiante. Lembra do momento em que Abraão conversa com Deus e Deus vira e fala, eu vou destruir a cidade. Mas, Deus, espera, espera, espera. Ó, seguinte, é uma cidade. Se tiver cem justos, eles usam o termo justo para o termo iluminado, você vai matar o justo com o injusto, a ovelha com o lobo? Não, se tiver cem justos, eu não vou destruir a cidade. Mas, Deus, vamos imaginar que não tenha cem, tenha noventa. Você vai matar esses noventa justos junto com os injustos? Não, você tem razão, você tem razão. E ele vai barganhando com a divindade até chegar num momento em que ele vira e fala, se tiver um justo, você vai destruir a cidade inteira se tiver um justo? Não, eu prometo. Se tiver um justo, eu não vou destruir a cidade. Cara, se tiver um justo, um dedicado, um virtuoso, ele sustenta a comunidade inteira. Ele sustenta uma cidade, ele sustenta uma família. Só precisa de uma pessoa. É aquela história, né? Eu não sei se o Neil Gaiman tirou isso de alguma coisa real ou não, se foi uma invenção dele, que a humanidade repousa nas costas de 42 santos, né? Que são homens e mulheres desconhecidos, que ninguém sabe quem são, mas que são eles que, por virtude, sustentam a humanidade inteira. Nesse caso, Deus foi muito bomzinho, né, cara? Porque se fosse eu, mano, eu ia falar, eu quero que se foda quantos justos tem nessa porra, que eu quero só arregaçar essa cidade, eu quero que se foda. Se você fosse Deus, você ia olhar pra baixo e falar, Dracarys. A cidade queimou, não queimou? Queimar essa porra inteira. E aí, se você quiser zoar e seguir adiante, Deus não é onipotente, onipresente? Então, será que ele não tava dando corda pra Moisés? Ah, você quer um justo pra poupar? Se tiver um justo, eu poupo. Então, acha lá, filho da poupa. Cadê o teu justo, cuzão, mané? Chegou 12 horas pra você achar o justo. 24 horas. É, 24 horas. É o Jack Balder. Acha um justo nessa porra da sociedade. Essa putaria, essa orgia aí, dessa caralha. Então, mas voltando pro assunto. O Omer, ele é a meditação nas virtudes de Deus. E ela se dá pela combinação das sefirás. Descendo de Rezed até Malkud. 49 dias de combinação das sefirás. Culminando no quinquagésimo dia com o Shavuot. Que é o recebimento da sabedoria divina. Pro hermetista, essa leitura se dá como 49 dias de enfrentamento de si mesmo. Porque não é uma competição com os coleguinhas que tão fazendo. Não? Não. Droga, tô fazendo errado. Sempre é tempo. Lagba Omer tá chegando. Dá pra fazer outro sacrifício. A gente vai fazer um aplicativo melhor no que vem. Que vai ter contagem de pontos e tal. Vai ter ranking. Isso, pra vocês se matarem entre si, né? Porque nada como alimentar o ego no Sefirah Omer, né? É quase uma árvore da morte. E agora nós descobrimos por que os judeus não divulgam o Sefirah Omer. Tá explicado. 49 dias de enfrentamento de si mesmo. É. 49 dias diante das nuances das virtudes de Deus. Para um enfrentamento de si mesmo. Para avaliação de si mesmo. Para se ver com mais honestidade. E aí na prática, o que que acontece nesse período? Bom, hoje o nosso grupo tem 700 pessoas fazendo diretamente o Sefirah. Mais os seus cônjuges e parentes para quem eles levam as orientações e as orações. Mais os colegas de trabalho com quem eles exercitam as atividades do dia. Então nós temos, assim, muitas histórias legais de anos de amizade que tinham sido desfeitas e que conseguiram obter perdão e reconciliação nesse período. A gente tem reconciliação de estruturas familiares. A gente tem uma melhora da situação de trabalho e de vida prática de cada um. Mas a gente tem também aqueles enfrentamentos mais obscuros da noite escura da alma. Onde cada um dos estudantes passa. Porque a contagem é individual. A gente tem um grupo de divulgação do material de estudo durante o dia. Onde diariamente são feitas as postagens de oração, mais o áudio, mais vídeo. Apesar desse grupo de compartilhamento, as vivências são individuais. A contagem é individual. Cada um deve contar por si e se responsabilizar a respeito disso. Então a gente tem os desenvolvimentos obscuros, né? Que é difícil, não é muito palpável de se ver como a reconciliação de uma amizade antiga. Que são os momentos de desesperança, falta de identificação de rejeição, de identificação de uma virtude em si mesma. Da identificação de falta de paciência, da ira que a gente alimenta diante das pessoas do dia a dia. Se qualquer um seguidor do homem dos grupos estivesse aqui, eles poderiam falar que é muito desafiador. Mas mais do que desafiador, ele é palavra que eu uso pra uma armadilha bem intencionada. Quando você faz o Omer, você se depara com uma virtude divina, onde você deve desenvolver a habilidade de vibrá-la. Ou de pelo menos aprender o trânsito naquela habilidade. Mas você tem um sabotador interno, que te impede dessa conexão. Então quando você tenta vibrar... No Magicando a gente chama ele de Galvão Bueno. Galvão Bueno. O que fala alto na sua cabeça... É esse mesmo. Esse aí, ele não te deixa vislumbrar as possibilidades de vibração das virtudes de Deus com essa eficiência ou com essa facilidade. Porque se a gente vibrasse as virtudes de Deus com essa facilidade, tinha iluminado todo mundo. A gente tem esses processos sabotadores. E aí diante desses processos, eles precisam aprender às vezes com pequenas crises. Crises de consciência, crises emocionais, crises espirituais. E ao contrário do que todo mundo pensa, um bom Omer, uma boa contagem, pela visão hermética, ela não é feita de uma consecução perfeita e completamente harmônica de Pessacha Teshavuot. A contagem hermética, ela pressupõe que você tenha crises. Porque a crise é um bom indicativo de onde estão os processos limitadores do desenvolvimento daquele magista. Ele não tem disciplina, ele dorme antes do horário da contagem, ele é sempre acometido de um sono assim. Tem insônia um ano inteiro. Durante o Omer, o cara tem todo dia um sono irresistível às 18 horas, só acorda às 6 da manhã. Nunca dormiu tão bem na vida, nem quando era bebê. Mas começou o Omer, a sabotagem começa. O cara dorme, o pneu... É chamado pra festa. É chamado pra festa, tem churrasco. Aquela mulher gostosa que ele queria comer há 5 anos, liga pra ele todo dia. E a gente cede. Não, mas aí você falando isso aí, vai todo mundo querer começar a fazer o Omer. Só pra conseguir essas coisas? Só pra conseguir é gostoso. Só pra perder, vai começar pra perder. Então, começar pra perder também é um símbolo. É uma coisa importante você não conseguir, você falhar. É que tá. Pegando uma meditação de um dia específico e falando em superar esse desafio. Isso tá em realmente você ter uma superação ou você ter um reconhecimento? Porque muitas vezes, assim, uma dificuldade é uma coisa que faz parte da sua sombra. E às vezes você tem toda uma questão de você renegar essa característica ruim. Às vezes, num insight, você percebe que, na verdade, você não tem que renegar. Você tem que aceitar que aquilo é um... Você tem esse defeito, entre aspas. Enquanto reintegração de sombra, sim. Mas não é a sombra só que oferece dificuldade. É a vida que oferece desafio e crise. O Sefra Haomer também é um conjunto, um grande pacote de skills, de habilidades que você tem a possibilidade de desenvolver e de praticar durante esse período. Imagina uma operação mágica que vai durar 50 dias. Todos os dias existe um momento de pôr do sol, marcado pela geografia de onde você está. E você deve se recolher, meditar, orar, se concentrar, se devotar. E no dia seguinte, exercitar essa virtude no mundo como ponto focal da comunidade que melhora a realidade. Você tem que lembrar que o judaísmo, o Ifá, o voodoo, várias religiões, elas têm uma estrutura do bem comum. Elas servem, elas existem para o bem comum. Você não melhora só o indivíduo, você melhora a comunidade trabalhando o indivíduo. Então, esses caras, esses 700 caras que estão fazendo o Haomer, por bem ou por mal, em maior ou menor grau, é uma centelha de iluminação de cada um desses processos de dificuldade, de auto-sabotagem de cada um, melhora não só eles, mas a própria comunidade. E a gente tinha uma mestra, uma professora, que costumava falar que é muito corajoso estar encarnado em Gaia. Eu acho que o Haomer é um bom resumo de como é corajoso estar encarnado em Gaia. Ele vai explorar todas as... são sete, são 49 dias, são sete semanas, né? Um quadrado mágico de Netzach. Então, ele vai trabalhar ali 7x7, então vai pegar todos os defeitos e virtudes e vai combinar dois a dois e você vai ser submetido a vários testes. Eu vejo muita gente falando, ah, eu quero fazer o Abramelin, achar minha verdadeira vontade, falar com o SAG e tal. Mano, Abramelin é seis meses. Então, tenta fazer 49 dias sem falhar, o cara não passa da primeira semana. Você tem disciplina o suficiente? Você que tá escutando esse podcast, você tem disciplina pra durante 49 dias lembrar de fazer uma oração, uma meditação, umas anotações e talvez um exercício cada dia? Eu até abaixo o nível. 28 dias, faz um ciclo lunar, uma lua nova até outra lua nova. Escolhe uma prática, qualquer prática. Tem uma coisa, pelo menos na astrologia tem muito disso, né? Você consegue fazer alguma coisa por 28 dias? Você consegue fazer a sua vida inteira. Pode não querer, mas consegue. E nos grupos do Mayhem e no grupo do Facebook, onde a gente trabalha essa orientação, então toda semana quando você entra numa sefira nova, a gente dedica uma parte de estudo àquela sefira, à simbologia, às correlações e depois, nas meditações diárias, o grupo recebe relatos da vivência de cada um. Então, o treino aqui, além de vontade, porque a sua vontade tem que ser maior do que o sono, do que o churrasco, do que o futebol, do que acaba a energia. Sua vontade é maior do que as intempéries comuns do dia a dia? Se não for, desculpa, mas acho que o Saga vai ficar pra próxima vida. Se a sua vontade for boa o suficiente, a sua disciplina conseguir manter você dentro do exercício, o resultado final é a sabedoria do último dia, uma sabedoria a respeito, pro hermetista, claro, uma sabedoria a respeito de si mesmo, uma sabedoria de um desenvolvimento e de um ganho que não pode mais ser retirado de você, porque ele não foi dado por ninguém. Esse é o verdadeiro poder. O poder que é dado por uma iniciação ou por um reconhecimento externo, ele pode ser retirado. O que você conquista pelos seus próprios méritos, o poder reconhecido e conquistado pela disciplina, pelo esforço, persistência, permanência e pelo trânsito nas virtudes, nas habilidades divinas, não podem mais ser retirados do indivíduo. E ele tem uma característica principal que é o seguinte, não tem como trapacear, porque como você vai fazer diante do espelho, não adianta você perder um dia e depois chegar no segundo dia e fingir pros amiguinhos que fez e que aconteceu e que... Porque aí você não fez. Então não tem como enganar você mesmo. Então é o pior juiz que tem, é o mais filho da puta, porque você vai saber que não foi dessa vez. Então ele é alguma coisa que ele é realmente desafiante. É como aqueles videogames, aquele videogame que eu tô assistindo os caras jogando o samurai que morre duas vezes. Sekiro. Que eu tô com dificuldade de assistir o cara jogando de tão difícil que é. Mas é os videogames tão complexos que no final, quando você passa eles e realiza eles, ele tem aquela satisfação de você ter vencido um desafio. Então, de uma certa maneira, o Sefra Hallmer é mais ou menos como esse escalonamento de desafios. Que você, como mago, se você vir e falar, cara, eu quero ser mago e achar meu sag, e fazer a minha verdadeira vontade e tal. E os demônios me obedecem. Os demônios me obedecem, eu vou chamar todo mundo e blá blá blá. Então prova que no mínimo você consegue fazer o que você se propôs a fazer durante 49 dias. Níveis do Homer. O primeiro e o mais básico, que é o que a gente faz há anos, que as pessoas compartilhem com a gente da meditação diária. Você pode fazer de forma devocional ou não. E se atentar às oportunidades do dia seguinte para executá-los. O segundo, ele requer uma saudação inicial em hebraico, que foi enviado para os grupos em forma de áudio, para que eles aprendessem a fazer com a dicção correta. E aí tem um nível de aprofundamento filosófico e de reflexão um pouco mais intenso, e que exige deles uma entrega às sutilezas do dia a dia um pouco mais desafiador, um pouco diferente. Terceiro nível, que é o nível religioso, que são as meditações e as orações judaicas, que estão no Sefer Tehlim. Tefilim. Tefilim, desculpa. Onde as pessoas podem fazer essa oração, elas leem o Salmo, geralmente tem uma vela acesa. E para mim ainda tem quarto nível de dificuldade, que é quando você deve anotar no seu diário mágico todos os dias quais eram as palavras da meditação, qual é a etimologia dessas palavras, o que elas significam dentro dessa religião, o que elas significam para você, e que estava na vivência daquele dia aquele desafio. Principalmente olhar aonde surgiu a oportunidade de exercitar a disciplina na bondade, e se você conseguiu cumprir ou não. E a coragem de admitir, não fiz porque, cara, não dou conta. Tá, quais são as virtudes trabalhadas nas Seferas, dentro do Omer? As meditações são feitas pelas combinações, começando em Rezed, com a primeira combinação em Gevura, então Gevura Sheb Rezed, depois Gevura Sheb Rezed, depois Tiferet Sheb Rezed, Nezza Sheb Rezed, Rod Sheb Rezed, e Esod Sheb Rezed, Malkuth Sheb Rezed. E assim continua esfera por esfera, até que se finalize em Malkuth Sheb Malkuth, a última esfera com a combinação de si mesma, que seria a nobreza na nobreza. Então ele vai fazer um quadradinho que vai ter todas as combinações 7v7. Então isso daí tem um pôster muito legal, que um cara chamado Grola fez, que tinha uma estrela setenária, que tem todas as combinações de todos os dias. Então depois a gente providencia um JPEG bonitinho pra... Tem, eu preciso achar. Mas a gente fez a pachorra de organizar essa tabela um por um, tudo bonitinho. Inclusive quem começou foi o cara lá do sul, o Doug, que ele, na verdade, ele fez a estrela setenária com base nos pecados e nas virtudes. Do santo. E aí isso evoluiu pra aquele pôster. E ele ajuda pra caramba nessa organização. As tabelas vão ficar meio complicadinhas, a gente manda com imagem, mas a gente faz um bem bolado. Pros queridos colegas, qual a utilidade do Homer pra vocês? Pra mim o Homer é uma espiral no conhecimento das energias e das esferas. Originalmente tem disso no judaísmo e no hermetismo também, na cabala hermética. As esferas, elas recebem um nome. Só que esse nome é um... é só um nome. Aquela energia que tá lá dentro é muito maior. Então quando a gente fala em Hesed, você pode falar como bondade? Pode. Você pode falar como misericórdia? Pode. Você pode falar como compreensão? Pode. Você pode falar como percepção? Até. Pode. Então você vai acrescentando camadas de complexidade numa coisa que num primeiro momento era simples. Isso é fundamental, porque se tudo que você tem é um martelo, todos os problemas são pregos. Então se você acha que Gevurá é disciplina, vai ser sempre disciplina, só disciplina. Você vai perder, por exemplo, o poder, vai perder o rigor, vai perder até mesmo, por assim dizer, energia, vai perder o foco. Tem muita coisa envolvida e quanto mais específico você tiver e souber, mais você vai ter condições de ler a sua vida e escrever a sua vida com precisão. O Sefra Haomer, ele é um exercício de magia prática. Então ele vai te colocar em contato com cada uma das combinações dessas esferas. Como o Costa falou, eu vou pegar vários significados de Hesed e eu vou tentar combinar no meu exercício com vários significados de Gevurá. Então eu vou tentar ali, planejamento com rigor. Na verdade, assim, o rigor dentro do planejamento. Então nota que você vai ter dois dias. Você vai ter Gevurá, Sheb, Hesed e depois na outra semana você vai ter Hesed, Sheb, Hesed e Gevurá. Ou seja, eu vou ter o rigor dentro do meu planejamento. O que significa o quê? Eu tenho que planejar as coisas muito direitinhas para que elas aconteçam. E depois eu tenho o planejamento dentro do rigor, que é uma coisa que é a mesma combinação, mas é diferente. Significa que eu tenho que planejar a minha tomada de decisão para que ela seja rigorosa. Às vezes você falando parece meio bobo, é tipo um bolo de chocolate com cobertura de morango e um bolo de morango com cobertura de chocolate. O gosto, apesar de ter os mesmos ingredientes, é diferente. Então eu foco muito nessas nuances, nessas combinações. E tentar entender, como eu gosto muito do hermetismo, de observar o mundo por múltiplas facetas. Então eu tento observar todas as possibilidades de combinação e como é que uma esfera age dentro da outra esfera. Justamente nessa ideia do bolo com essa cobertura. Então eu acho que é um exercício de força e de vontade muito grande. De você poder cada dia, em primeiro lugar, não perder. Então vencer a preguiça, vencer o mundo. Aí você virar e falar, eu vou fazer esse negócio, caralho, dá 49 dias, não vou falhar. Se eu conseguir fazer esse negócio, eu consigo fazer qualquer outra coisa. Então quando eu comecei isso de uma década atrás, imagina se eu virasse e falasse assim, porra, você vai fazer um livro de Kabbalah que tem 700 páginas e o caralho é 4, aquele livro gigantesco. Se eu voltasse para o meu eu de 15 anos atrás e mostrasse esse livro, eu ia rir da minha cara. Eu ia olhar e falar, mano, nem fudendo que eu ia fazer esse treco desse tamanho. Então o Sefirah Haomer, ele funciona como um teste de vontade. Se você consegue passar o Sefirah, você consegue ferramentas, principalmente se você fizer uma anotação, um exercício a sério, que isso vai te dar uma ferramenta para você trabalhar em qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. Então para mim isso é a parte mais importante. Meu mestre falava o seguinte, não existem atalhos para nada que valha a pena. Então o Sefirah Haomer, ele é um exercício para você aprender a não ter atalhos. Você vai lá e resolve passo a passo todas as combinações. Acho que eu já falei para caramba o que eu acho que é o Haomer, né? Mas uma visão extremamente pessoal e que eu não tenho a menor pretensão de ninguém concordar é de que o Haomer é a grande oportunidade de um exercício de lux e nox ao mesmo tempo. À medida com que você descobre uma forma de ação de uma virtude de Deus e como essa virtude se expressa na sua vida, você é exposto às ordalhas da própria virtude, aos vícios daquela virtude. Enquanto o ego encarnado, você experimenta tanto os desafios daquele vício para que você tenha a oportunidade de colocar as virtudes em prática. Então para mim é um super exercício de dedicação e vontade, mas também de um autoenfrentamento mais honesto, mais corajoso. Bacana. Tem alguma conclusão final aí? Algum arremate? Por hoje é só. E aproveita para apoiar o Mayhem para a gente poder continuar com mais podcasts. É, eu acho que talvez já tenha acabado a meditação. Mas todo ano tem e não importa, as pessoas podem pegar isso em setembro, em outubro, não interessa, né? A gente estava conversando de podcast e uma vez que está na net é eterno. Então de repente a pessoa está escutando esse podcast no dia de Natal, ou sei lá eu, 1º de janeiro. Comer é igual dieta drástica, todo ano você tenta. Ou não. Ou sim. Bom pessoal, então é isso. Foi aí mais um episódio do Projeto Mayhem. Aguardem aí o próximo episódio com mais temas aí hermetistas e afins. Os temas são escolhidos pelos membros do projeto durante o mês. Beleza pessoal, é isso aí. Abraço para todo mundo. Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto